Hoje iremos ver um clipe completamente diferente, uma versão espanhola. É isso mesmo, a nossa produção inverteu o clube da Dança do Padinho versão espanhol e vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Mas antes de começar e antes de você esquecer, deixa aquele joinha pra cima, aproveita se você é novo aqui no canal, inscreva-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, e inscreva-se. E aproveita que a vizinha ativa o sininho, titim. Vamos analisar direitinho esse clube da galinha pintadinha versão espanhol. Até. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Produção, pode rodar! Fundação, pode rodar! Me vai abrir as mesmas no copy que esquecer, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL